Galinha jogante, vai botar o ovo Ela foi? Pois não Bota ela aí, gente, nesse caseiro grande aí Deixa ela aí Deixa ela aí Eu acho que ela quer chocar, né? Olha aí, galerinha Ela pôs, ó Ela caiu Dá um de fogo pra você Eu vou levar ele Eu vou levar Olha aí, galerinha Minha galinha gigante Olha o papo dessa monstra Essa é uma monstra Eu vou levar ela pra mim vender Eu vou levar ela pra mim vender Olha aí, galerinha Olha o tamanho dessa bicha aí Deixa eu ver Isso é cem reais Deixa eu ver A bicha dessa pesa demais Deixa eu ver com o que ela tá pesando Espera aí Olha aí Essa bicha pesa 10 quilos 10 quilos, galera Olha aí Olha o tamanho dessa galinha Olha o tamanho do papo dessa galinha Olha as canelonas dela Olha aí Índio gigante, galerinha Se fosse graças é eu Que comprei Graças a Deus Comprei Comprei esses galas Olha aí o tamanho do bicha monstra Não é monstra Ela é maior do que o galo Sabia? É Maior do que o galo Uma galinha dessa aí vale Cinhão reais Agora ninguém não quer dar Ninguém quer dar Ninguém, tu não acha Que Deus dá Agora tu compra Tu é retardado Vai vender ela por quanto? Cem reais Eu vou levar ela E se o cara lá quiser De cara Ela é o que vende frango? É Aquele bicho ladrão Ele vai dar nem Qual é que tá falando? Lá do mercado? Não Frango assado